Não sei como é que tem gente que fala que limpar banheiro é terapia Meu mozinho, em que mundo você vive? Porque eu tenho um ódio, eu tenho um ranço de limpar banheiro que não tá escrito Aí o que que eu fiz? Botei minha playlist de música, funk proibidão Que a filha tava brincando lá fora, porque eu não sou maluca de botar palavrão com ela aqui dentro Se você bota também com a sua cria, show de bola Fui limpar a prateleira, vi que a plantinha que a minha mãe me deu morreu Momento tenso, mas tudo bem, botei água e rezar pra ela reviver de novo Aí eu tirei tudo das prateleiras pra passar um paninho Porque tinha anos que eu não limpava essa prateleira aí de cima, porque eu vivo esquecendo Tirei as teias de aranha do teto também Enquanto eu limpava eu rezava pra não cair Mas pelo menos se eu caísse e quebrasse o boxe, o meu marido ia comprar um novo Temos que sempre ver o lado bom das coisas, não é? Pois bem Tá aqui a água sanitária num rejunte que tava podre, quase morri sufocada Mas dona de casa não pode morrer, porque senão a casa vira um muquifo Um lixão da dona Lucinda e segue o baile Passei um paninho aí na Pedra Branca Não compre Pedra Branca, por favor, já falei mil vezes e vou falar até eu morrer Ah, por quê? Porque mancha Mancha é horrível, não dá Não dá pra viver com sanidade mental com Pedra Branca Isso não é pentelho, tá? Por favor Isso é pelo da cachorra Ah, mas sem pelo dentro do vaso tem E se bobear até dentro da minha calcinha Quem cagar isso sou eu, quem tá limpando sou eu Quem tá ajoelhada aí com o joelho doendo limpando sou eu Então não reclama E um dos motivos pra não tacar água pra limpar direito É porque não tem ralo na parte fora do boxe Vem falando que é preguiça não, porque por mim eu tacava água até no teto Vamos para o blindex e lupa Fiscal da limpeza sempre de olho Já me falaram mil vezes do bombril Palha de aço que limpa, gente eu sei que limpa Só que ferra a minha unha no nível que não tá escrito Eu não vou pegar e vou ficar esfregando até meu dedo cair Não vou, prefiro passar o detergente Aí depois pra finalizar eu passo o cifre E tá tudo de boa, cada um faz do seu jeito Não enche o meu culhão E ainda bem que eu tava de roupa, né? Porque o reflexo ali se eu tivesse pelada Lascou-se tudo Ó como é que tá deslizando as águas E não vai falar do meu rejunte não, porque já tá aqui água sanitária e não saiu O rejunte continua podre? Continua, mas não é sujeira, tá? Porque a gente esfrega até a alma sair e voltar do corpo E como todo castigo pra corno é pouco Eu ainda fui limpar o chão, né? Porque tem que esfregar o chão Aí rola o mínimo de água, né? Porque não tem como drenar essa água do chão E obviamente que eu seco a privada Porque tá um frio desgraçado aqui Eu não quero sentar ali, molhar minha bunda Aí misturar água com frio Não dá certo A bunda praticamente vira um picolé, né? Mas tudo bem, segue o baile Essa pastilha que eu acabei de botar Eu já vi que ela já tá lá no fundo da privada Eu não colei direito E obviamente que Teófilo vai limpar esse chão Porque eu me recuso Pra você ver que o chão é tão podre Ele passou pano e agora tá varrendo Faz sentido na sua cabeça? Nem na minha Mas pelo menos ele fez E é isso, agora eu vou comer no shopping Beijo! Não tava de dieta? Uhum É dia do lixo Amiga, você não tava de dieta? Opa? É a semana do lixo Amiga, você não tava de dieta? Tô Só que eu tô no mês do lixo Mês do lixo Mas você não tava de dieta? Tô, tô de dieta, sim É que eu tô no ano do lixo, entendeu? Que eu tenho 175 dias de lixo Mas você não acha que você tem que ter saúde? Aí você tiver parado esse mês da minha vida E arrumar esse cabelo Que tá ridícula Isso é moda entre as blogueiras Ah, então revê essa moda aí, amor Que não tá bom isso, não Gosta da comida que vocês estão comendo Sem glúteos, lactose Sem gosto, sem graça Deixa de comer hambúrguer Cheio de gordura Cheio de glúteos Cheio de lactose Olha a coisa maravilhosa Hum Hum Carpinho Ela que sobe Não tome muito Pois emagrece demais A gente vai deixar essa água fervendo aqui Aqui tem 500ml de água Vamos começar cortando então o limão Cortamos aqui em 4 Eu vou deixar aqui reservado por enquanto E agora vamos cortar o gengibre, pessoal Aqui eu vou cortar ele em pequenas rodelas Assim, ó E agora nós vamos pegar aqui o abacaxi Vou cortar aqui a bundinha E aqui eu vou colocar 50ml de vinagre de maçã Pra finalizar a gente tem aqui também salsinha, pessoal Olha só A gente vai colocar aqui cerca de meia xícara de chá de salsinha, certo? Eu vou desligar o nosso fogo porque a água já ferveu Vou colocar aqui os limões O abacaxi A nossa salsinha O gengibre Por último eu coloco aqui o vinagre de maçã Tompa e deixa ele por 5 minutos Pronto misturado Agora você é bom mesmo, hein? Tchau, um brinde Valeu! Você tem piso encardido na sua casa? Então seus problemas acabaram Com apenas dois ingredientes e sem força alguma Você vai tirar totalmente o desencardido do seu chão Eu estou aqui num banheiro E esse banheiro, ele foi feito com piso antiderrapante A gordura que cai do corpo das pessoas que tomam banho Cai em cima principalmente dessa cerâmica aqui central Não sei se vocês estão vendo bem Isso aqui, pessoal, é encardido Eu vou passar aqui uma bucha com sabão em pó Uma das melhores marcas Você pode usar um sabão em pó bom E vou esfregar com bastante força Pra vocês verem que esse encardido, ele não sai Ele grudou de tal forma na cerâmica Que eu posso pôr a força que for Que ele continua como está Agora eu vou passar a escova de lavar roupa Olhem a força que eu estou colocando na escova Olhem isso E não sai o encardido Eu vou ensinar pra vocês uma fórmula Que você faz com dois ingredientes Que sem força nenhuma Esse piso vai ficar branquinho Eu vou enxaguar aqui o sabão que eu coloquei Vou puxar com o rodo E agora nós vamos fazer a fórmula mágica Que vai acabar com seus esforços Eu vou pegar um copo de medida E aqui eu vou colocar como se fosse uma xícara A metade da xícara eu vou colocar com um ingrediente E a outra metade eu vou usar o outro ingrediente E o primeiro ingrediente que eu vou utilizar aqui É o vinagre O vinagre que eu estou usando Pessoal é o vinagre de álcool Mas você pode usar o vinagre que você tiver em casa Da marca que você tiver em casa Desde que seja de álcool Com o de maçã eu nunca fiz Mas com o de álcool dá super certo E aqui eu vou encher até a metade E agora eu vou colocar detergente Pessoal escolha o detergente da marca boa Que vocês tiverem aí na cidade de vocês E coloque até a outra metade do copo E já vai me dizendo de qual cidade você está me assistindo Para que eu possa te mandar um grande abraço E te conhecer melhor Comente aí nos comentários Se você tem piso encardido em casa Que você esfrega, passa vassoura E nada desencarne Essa fórmula vai desencardir Você pode ter certeza disso E aqui pessoal Eu já mexi, misturei bastante com a colher Agora eu vou colocar no borrifador Com a ajuda de um funil Vamos colocar toda a nossa mistura Dentro do borrifador Tampar E agora é só pulverizar Em cima do seu piso Dessa forma, do jeito que eu estou fazendo Vocês lembraram que eu sequei o piso É bom que ele esteja seco Para que o produto possa agir com mais eficácia E aqui vai ficar de molho por 5 minutos Gente, já ficou por 5 minutos Agora para vocês verem Que realmente funciona Eu vou pegar a bucha E vou com esse lado macio aqui E vou passar sobre o piso Sem fazer força nenhuma E olha, gente Olha isso Olha como que sai com facilidade Eu não estou fazendo força Pessoal O que vocês acharam Dessa dica Se vocês gostaram Já vai clicando aí No botão amei Já vai compartilhando Com seus amigos Com seus familiares Porque é uma dica Que merece ser compartilhada Porque funciona mesmo Eu não estou colocando Força na bucha Gente Olha como é que a cerâmica Está ficando novamente Totalmente limpa Vocês viram Que eu tentei limpar Com escova de lavar roupa Com vassoura E nada De ficar desencardido Eu vou fazer isso agora Em todo o banheiro E já volto Para mostrar para vocês Como que ficou E olha pessoal Sem força nenhuma Olha como é que o nosso piso Ficou branquinho Já vai apertando o dedo No like No curtir No amei Se essa dica Foi importante para você Nos ajude a levar ela Para mais e mais pessoas Essa foi mais uma dica Da sabor de casa Fiquem com Deus E até amanhã Se Deus quiser Oi gente Tudo bem? Hoje eu vou te ensinar A forma correta De lavar roupa Nesse frio E não é colocando O amaciante direto Na máquina não Em um borrifador Você vai colocar Meia tampa de amaciante Duas tampinhas de álcool E 150 ml de água E misturar bem Você vai borrifar Na sua roupa Lá no varal O álcool vai fazer Com que suas peças Seguem muito mais rápido E ainda vão ficar Macias e super cheirosas Meia tampa de amaciante Legenda Adriana Zanotto